Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora, nosso Senhor se fez nosso irmão e Salvador, como o fogo na sarça e o orvalho no novelo. Assim desceu em Ti o Verbo Eterno de Deus. Pela fecundação do Espírito Santo, o poder do Altíssimo Te encobriu. Bendito seja a Tua conceição puríssima. Bendito seja Teu parto virginal. Bendita seja a pureza de Tua carne. Bendita seja a misericórdia de Teu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos meditar acerca da Fortaleza da Santíssima Virgem. Aproxima-te bem junto dela. Põe-te em contato com o seu coração e pede-lhe essa força, essa energia, essa fortaleza varonil para aceitar as provas que Deus te envia e até para desejá-las com um santo entusiasmo, pois elas te purificarão e te acrisolarão, dando valor sólido e positivo à Tua virtude. Não é a fortaleza pacífica que resiste às provas, às tribulações e às tentações. É a fortaleza ativa que acomete com energia e empreende com decisão. O caso de Maria, neste ponto, é verdadeiramente admirável. É simplesmente o único incomparável. Nada há de semelhante à fortaleza desta jovenzinha tão débil e delicada, apenas com três anos que decididamente se arranca dos braços de seus pais para consagrar seu serviço de Deus no templo. Intrepidez com que sobre os degraus do mesmo e a decisão certamente sobre-humana com que nele faz o seu voto de virgindade ao Senhor. Que assombro deve ter causado entre os próprios anjos do céu. E quando o consentiu em ser mãe de Deus, sabendo perfeitamente os sacrifícios coroéis e heróicos que isso significava, onde encontrou forças para acometer uma empresa tão grande como a de ser co-redentora do gênero humano? Simplesmente na fortaleza do seu coração. A fortaleza é a virtude que faz os heróis e os santos. Diz-se que a virtude não tem de feminino mais que o nome, pois supõe sempre energia, decisão, valor, força. Ora, tudo isso é dado pela fortaleza. Pede-se a Santíssima Virgem. Pede-lhe fortaleza para sustentar, conservar e defender a tua fé. Fortaleza para lutar contra as tentações que vêm de forma com que vêm de ti mesmo, que são piores ainda. Fortaleza para vencer e dominar com energia a carne rebelde e assim poder conservar a tua pureza. Fortaleza para sofrer e para cumprir com os teus deveres cotidianos. Fortaleza, enfim, para te santificares sem retroceder, sem desmaiar, sem nunca te desalentares, crucificando-te na cruz de Jesus Cristo e ali permanecendo, sem baixar da cruz, com Ele. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia! Por quem merecestes trazer-o em vosso seio, aleluia! Ressuscitou, como disse, aleluia! Rogai por nós, a Deus, aleluia! Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia! Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Oremos! Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedem-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.